A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí O que faremos? 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 Él tierra informado. Ahora tenemos que planear. é um pouco mais que não há a partir do vapor e paga o vapor e as pessoas estão estiletas e já surgem o aeródromo que não tem nada é um cabal 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 Forer Ferriol, me has de explicar esta máquina quant faz? 3.40 de ampla Com faz esta máquina? 3.40 de ampla Isso é novo de um ano? Não, dois anos faz, que vai assim E o cabal vai atrás ou atrás? De trás de mim? Antes anava atrás, agora vai atrás de mim É um modelo novo que eu tenho E isso faz dois anos, não? E isso leva o cabal? L'égua L'égua E aí 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 E aí